Eu encontrei um jogo parecido com o MX Bikes para celular. Eu sei que você vai curtir bastante esse vídeo, cara. Então, mano, esse jogo tá muito igual ao MX Bikes de PC, só que ele é para celular, né, rapaziada? Obviamente, eu quero deixar claro aqui no início do vídeo que não é o MX Bikes, é um jogo parecido com o MX Bikes, beleza? Então fica até no final desse vídeo que você vai ver que o jogo é, sim, igual ao MX Bikes. Salve, salve, rapaziada, do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays. Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês, mano, esse jogo aqui igual ao MX Bikes que eu encontrei pra vocês, rapaziada. Esse jogo, sim, mano, ele é igual ao MX Bikes para celular Android. E, rapaziada, o jogo, ele é totalmente de graça na Play Store, tá? Já quero deixar bem claro pra vocês aqui, você não paga nada, cara. O jogo é totalmente de graça aí, liberado na Play Store e não tem vírus, não tem nada. Você pode baixar aí que o bagulho é de boa. O link vai estar aqui na descrição pra vocês estarem baixando, beleza? Rapaziadinha, eu encontrei, mano, esse jogo muito foda pra vocês e por isso que eu tô trazendo aqui, rapaziada. Pra quem não sabe aí, mano, o MX Bikes, ele é um jogo de motocross para PC, muito top, né, mano? Esse jogo, ele é bastante estourado no YouTube, cara, muito YouTube aí vem trazendo séries, né? E a galera fica assim, mano, nossa senhora, que jogo foda, cara. O MX Bikes, rapaziada, ele é um jogo completo, tá ligado? De motocross e tem como você tá dando grau com as suas motocas, né, família? O jogo é muito igual à realidade, tá ligado? Aquelas motos de motocross, família. Muito top, né, mano? Sistema de embreagem, muito zica mesmo. Até quando você dá grau com a moto, né, rapaziada? Você solta aquela embreagem toda, filho. Esquece, o bagulho é muito realista. Então, esse jogo aqui, rapaziada, ele é idêntico ao MX Bikes, fechou? E eu quero saber, família, qual é a opinião de vocês sobre esse game, tá ligado, rapaziada? Comenta aqui abaixo, mano, é bastante importante a sua opinião sobre esse game, né? Que é idêntico aí ao MX Bikes de PC, né, mano? Para celular, tá ligado? Rapaziada, superou bastante, mano. Eu achei muito top esse game, cara. Por ser de celular, né, rapaziada? Os gráficos tá bem top, cara. A jogabilidade do game, a câmera primeira pessoa, porque esse game também tem câmera primeira pessoa, tá ligado, família? Tem a terceira, tem como você dar grau, tá ligado, rapaziada? Muito top, mano. E tem várias fases, tá ligado? Muitas fases mesmo. Tem fase que tem cidade, tá ligado, rapaziada? No meio do mato. Vários bagulho, né, mano? Aqueles bagulho de motocross mesmo. Tá ligado, rapaziada? E também, família, parece que tem como colocar mod. Eu instalei o jogo lá e tinha uma opção para colocar mod, cara. Só não sei se tá possível colocar mods, né, mano? Então, eu vou tá procurando, né, rapaziada? Se eu acho algum mod aí para esse game que é igual a MX Bikes para celular Android, tá ligado? Se eu encontrar, eu deixo aqui nos comentários para vocês. Ou eu posso estar trazendo conteúdo desse também, né, mano? Olha que da hora, rapaziada. O MX Bikes de PC, mano, ele tem como você colocar motos brasileiras, né, rapaziada? Quem sabe a gente consiga colocar motos brasileiras nesse aqui para celular Android, tá? Mano, que jogo foda, cara. Que jogo foda. Você é louco, mano. Muito top. Questão de gráfico, tá ligado? A questão da jogabilidade do game, né, mano? Os controles eu achei bem da hora, cara. Então, mano, para ser um jogo de celular assim, cara, você é louco, mano. O desenvolvedor aí trabalhou bastante, cara, para deixar o jogo assim, similar, né, ao MX Bikes de PC, tá ligado? Então é isso aí, rapaziadinha. O jogo é esse daí, tá ligado? Eu curti demais, sinceramente. Eu curti bastante. Eu quero saber a sua opinião, cara. Você gostou? Comenta aqui se você não gostou também. Qual é o ponto que você não gostou? Você achou que era fake ou alguma coisa assim, rapaziada? Meu intuito aqui no canal, mano, voltei com tudo, tá ligado? Meu intuito aqui é passar a realidade para vocês, tá ligado? Eu não quero trazer nada fake, tá ligado? Eu vou trazer o bagulho realista, tá ligado? Para vocês. Vou passar a transparência. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, minha rapaziadinha. Esse é o game, tá ligado? E se você quiser baixar esse jogo, o link vai estar aqui na descrição para todos vocês baixarem de graça, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu estou indo nessa. Um forte abraço. Até a próxima e valeu!